Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou tocar nessa novinha